É oi, ser, irmão! Oi, pessoa é certo, não é cansado? Não, menino, não é sério, nada É só questão de intimidade Não, não é, você 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 é Fica assim, sentar, te ar filmar Mas foi, eu é, fala, é sério É a primeira vez que eu não sou Que não, hoje eu vou me ver-se na fogo Não é, na fogo Na fogo, você entrava na IAS E fala, 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 é, fala, isto, não é é que a história de desembargo organização vou te chegar naquele lugar que tem gente que vai receber vou ter informação direito de onde vou estar a ficar que o festival lá próprio funciona não quero dar conta não quero dar conta mas parece-me inevitável não acabo de ver hoje um festival que usa-se que estava a marear hoje é um que vai 100% que vou falar assim aquele festival ali que teve nada assim, tem as coisas que para nós vou te relevar mas tem coisas que é que também chega boa na essência artística também como pessoa, quando a gente fala respeito nas questões de alojamento de comida por exemplo, as dobras de plafond que vou ter em determinado tipo de comida que é a coisa que a mesquinharia é a boca de fazer a cabeça tipo vou se vou te dar a comer é a boca de top porque simplesmente é uma barota então quando a organização está a fazer aquelas coisas lá este este me chega boa essência de pessoa que é outra coisa a traça falha técnica aquele lá vou te acostumar que ele está a fazer parte de game vou te fazer parte daquela indústria mas que tudo que ele parte lá com a organização de brincar uma boca que as questões como dizer de mesquinharia de uma coisa de tempero com arroz e dois salchichas nela este levou um espaguete espaguete simples com atum não atum ainda é cool um espaguete com churris para entender que é complicado eu não te passar e principalmente também o que a gente te ouve é quando botou a diferença de tratamento entre boi e o jardim que ali tem o mesmo pacote que ali ele te faze sentir filhos de um deus menor e que ela não é uma sensação cool você sinta alguma evolução durante a carreira em termos de tratamento que ele usa essa comida que você rara em 2011 2012 é a mesma comida que você rara hoje não para não aprender é uma coisa que a gente nunca está a fazer que hoje em dia não te faz é chamar rider hospitareiro basicamente sim daquele rider técnico de que as coisas que você está a fazer exatamente vou ter um rider técnico que passa para o que você está a fazer na palca mas depois agora vou ter um rider hospitareiro que é o que você está a fazer atrás de palca então lá vou ter o direito de pedir o que é comida que vou querer o que é bebida que vou querer antes ele não é uma coisa que não está a praticar hoje em dia a gente tem consciência que é se vou que exigir se vou que pedir e acho que dá o belo vou ter por que reclamar vou ter ele te passar para ter consciência que vou ter que salvaguardar tipo tratamento que vou querer então se vou querer alguma coisa para boa e boa equipe vou ter que pedir e negociar antes nunca tinha te dizer porque tudo aquilo que vou pedir a organização tem que dar tem que ter não só fazer um concerto não só fazer isso está pedindo isso está pedindo champanhe isso está pedindo um toalha de qualquer cor isso está pedindo um tipo de água que tem na Cabo Verde já aconteceu e tem casos de exemplos que não estou em estrangeiro ali na Rock in Rio tinha uma banda que já esqueci o nome de banda o cantor que criava um tipo de água e criava aquele tipo de água e que tem na Portugal alguém se vinha de Luxemburgo teve que trazer aquele água para aquele artista ele na sua visão ele tem que beber aquele água para poder entrar na melhor forma possível na palco para morrer e estar habituado àquele água então tem esse tipo de pressão que ou que não saia de fora o artista tem ou a fama está sob a cabeça ou o ego está sob a cabeça está perdo a humildade o que também é verdade o que também é verdade aquele pensamento lá é verdade mas o Mico não está a dizer isso é naquela consciência que tem um estrelismo tem um limite vou entender mas tratamento digno de acordo com aquele bom bom estándard eu estou achando aquele estándard ele tem evoluído ele é dinâmico o que eu vou te pedir hoje não é igual ao que eu vou e já não se passa para você antes então já só aquela parte de hoje o artista tem ego o artista tem ego o artista tem ego o artista tem ego mas hoje então são certas coisas e mim como estou fazendo stand-up a vez que estou fazendo alguns shows começo a falar calma daquela exigência também de uma cena a minha gente tem experiência não quero salvar a guarda em minha cabeça é que é para morrer isso é tudo bom mas já não passa para ti o coisas então para morrer tudo isso que sai lá frente está fazendo então é que é uma coisa à toa e depois aquela sensação de tratamento desigual em relação a bons colegas que para mim é aquela parte mais horrível de bons colegas pedirem mas depois com a boca marinha tem só água deixa eu contar alguma história prova interessante e Jorge te permite-me contar essa história era 10 anos no meio de mundo tinha um show na Cabo Verde que era CV Móvel ao vivo tinha tinha o artista entre os quais mais ou menos que era um touchá que podia ser um 2014 uma coisa assim tinha me Jorge e Nelson Freitas entre outros mas como te mencionaste três ali para uma noja que estava envolvida nessa história então mim estava num camarim Jorge estava na outra Freitas estava na outra então quando me jogava naquele camarim ela tinha um arco botar tudo que as bebidas lá dentro ela tinha Moet Chandon ela tinha Red Bull ela tinha bebidas que nem sequer não estavam a consciência na altura então minha malta minha banda estava lá tudo tentando abrir aquela arca para tentar apanhar na nossa camarim sim e caso-te assim malta disse não aquela coisa está fechada aí um elemento da minha banda saí para procurar a organização para trazer aquela chave que está permitindo abrir aquela arca que apanhar o que estava lá Moet Chandon Red Bull que chão de bebida que me casava é um champanhe é de um data de dinheiro ok então gosta-se ver a organização e dizer-nos assim não lhe não é pessoa de camarim a pessoa tem que dar-nos licença ok tranquilo lhe não é de camarim eles foram-nos lá por erro para mim tudo bem até lá mas depois qual é eles mudaram-nos de camarim que eles estão-nos num camarim que aquele frigorífico era mó de letra tinha só água e luz mas nada ADS o outro não é mais nada tinha só água e luz patrocinado para ADS e letra tipo um focado assim alguma coisa ali te funcionar mariot e Jorge passar para a mesma situação Jorge chamava-me e dizia-me assim o que tem na boca da Maria e dizia-me ele está com água e luz ele dizia assim não alguma coisa ali está diferente porque também tinha acontecido a mesma situação ele vai falar a mão outra pessoa aquela pessoa perguntava-lhe assim mas hoje vou pedir é bem a ele e aquela lição lá serviu para nós tudo aquela hora isso foi até um data de um ano atrás inclusive mas hoje falou onde passou sobre esse assunto ali e mas naquela situação lá serviu para ele ter um mais noção que é vou pedir vou encontrar determinados constrangimentos e vou poder dizer nada porque vou pedir então a parte do estrelismo muda a fama tem coisas que vou deixar que é digno para bom isso vou deixar pedir para eles mas vou te dizer no stand-up vou te passar para situações que vou te passar e qualquer boa parte da culpa numa situação que vou te queixar então tem que entender que também tem estrelismos tem coisa que te combina com a realidade humilde de Cabo Verde mas dentro daquilo que é possível fazê-lo para salvaguardar bom bem-estar e que lá vou poder expandê-lo para mais coisas que basicamente pide sabe uma pessoa está conseguindo cenas para modo esse que tem vergonha e esse que tem aquela coragem de dar passo e falar assim mim creio que ele usa vou poder expandê-lo para tudo é uma analogia interessante de olhar para o que mim se te pide uma garrafa de champanhe se te pide um camarim com casa de banho e te consegui-lo e onde eu estava no mesmo lugar no mesmo espaço e aquele alguém se está um bocadinho mais à frente e para morrer ele teve coragem de pedir ele está digamos que ele está mais consciente desse valor artisticamente que boca de batente é o diferença quando vou estar artistas na palco e queres saber entretener o público vou te entender cada um deve ser trabalho mas a diferença de cada um está naqueles detalhes de livro principalmente ele é um pacote completo ele não é só o que tem na camarim tem a ver com mortes de pagamento habilidade de pagamento se me perguntar tanto calor que eu vou tomar na boa vida vou poder ter alguns de moto mas a questão é vou segurar os 50% antes de chegar lá vou ter todas as coisas que é aprendizado se boca prende queijo bota-te tomar queijo na cabeça até vou aprender e está parece-me uma coisa infindável para o boate mostrando aquele mundo de artistas ainda está parece-me um mundo cruel tipo entre linhas de mundo de artistas se boca salvaguarda boca cabeça vou estar para o meu o seu é uma coisa de cada um se está tentando trazem parte cada um proteger para o bumbico então se boca tem uma equipe que se espiar para tentar garantir que vou ter que aquele outro partido vai fazer vou pôr na riba de mesa e vou continuar a reclamar vou estar injusto enquanto você está indo para baixo e vou fazer nada diante da situação vou ficar lá vou só reclamar e de próximo vou pôr na controte vou chegar vou ter que situações que vou te compactuar vou te tornar a mão da boca vou te escrever mas vou te tornar para a próxima aquela coisa lá é um ciclo infindável é infindável coisa que em termos de artista de bom percurso bom começa com ideia e hoje você pensa de forma diferente tem o aspecto tem o aspecto principalmente quando vou ou convicções fortes que você tinha é que eu conheço que é rapper é que você criou tudo dentro de uma caixa para comprar um pacote completo é que vou te ver cantar em outra língua que não é crioulo vou te ver para determinados palcos ou cantar sobre determinados temas um número grande de convicção é que faz lá está a primeira coisa a dizer eu vejo as convicções não é boa vou te apanhar para uma determinada grupo e clã que eu estou de mais e ele pensa assim então vou te pensar que por boca cabeça vou te comprar aquela convicção pois agora vou te chegar num tempo que vou crer começar a fazer coisas que realmente vou te gostar mas vou habituar o público a fazer outra cena completamente diferente e aí quando vou step up para aquela outra cena para o público de Beta Cop aquela coisa ali ele é tchau tchau real no que é cena de hip hop e é tchau comum não fala que o Helio Batalha partilha a mesma coisa não fala que o CSFE partilha a mesma coisa ok se calhar tem ali alguma coisa que é universal que as pessoas que começa com rap que começa com hip hop mas que sente uma criatividade e uma música é mais do que rap é boa expressão artística ok me crer mistura morna com rap me crer um bom bit de funaná me crer você chega e Helio e Helio partilha aquilo mesmo cena que você foi ali tudo nós te passa para isso te explicou qual é que ponto tem em comum e para mim quando vou começar nem vou saber o que vou é capaz porque quando vou começar vou conseguir uma potencialidade vou saber até onde vou poder ser exprimido para dar pois agora vou estar num ponto que vou é capaz de exprimir vou caber assim para entender aquele percurso te dou uma outra visão te abro uma outra porta na cabeça obviamente se eu fazia porque ele é assim obviamente é que ele é que é rap é não só o género que tem a ver com o que vou cantar estética de bons vídeos vou te ver o repetitivo uma coisa que a carreira te adope é a possibilidade de marcar para a diferença e ser igual a bom mesmo igual a bom mesmo que quer dizer que vou igual a quem boa era 10 anos atrás sim sim é um conceito não tenho entendido as vezes a praia não queria dizer mas sim vou igual vou ter que ser igual a bom mesmo mas vou nem igual tudo vejo deixa eu dar um exemplo deixa eu me pegar na boa história vou pegar de boa personagem Suzete 10 anos atrás vou te dizer Suzete é um tamo tempo passado quando você tinha uma coisa boca tem aquela outra realidade lá isso quer dizer que 10 anos atrás vou te falar mentira ou vou te dizer outra coisa e que te condizer a verdade não simplesmente é toda a dinâmica 3E para uma boa música de mudar e boa de mudar a boa música vou entender ele é um ciclo que combina uma companheira ele é sempre ligado e na base está a verdade se você está a ser verdadeiro é com aquela pessoa que vou é naquele momento é com aquela pessoa que foi 10 anos e se você sempre te aprende se você falou de convicções que vou ter que hoje vou ter vou te cantar aquelas coisas que hoje você está a sentir no momento porque pode inventar para falar assim mas tem outra coisa ali que também tem um importante que é a nossa culpa como artista como artista também como rapper principalmente como rapper não mete pessoas na cabeça que tudo aquilo que não te cantar é autobiográfico ou seja tudo aquilo que vou te cantar tem a ver que realidade que vou viver aquela coisa lá é algo que rap na cabeça mete pessoas na cabeça e que criaram-nos uma limitação então deixa eu dar um exemplo Dynamo tudo música de love que ele tem coitado de seu coração vou te dizer nem tudo vou ter a criação artística é aquele lá então tudo texto vou escrever no stand-up vou viver vou entender o que que me está a dizer ele não é coisa que tem a ver que boa ele não é boa a pessoa que vive e nós como rapper não te passas a ideia que quando me está a dizer uma determinada linha que me escreve determinada linha quer dizer convive-lo mas aquela coisa ali não artisticamente me obrigode a pensar em uma coisa que nem sequer é um viver e o maior artista vou conseguir fazer aquela coisa lá nunca vou vivê-lo mas vou é capaz de mostrar-lhe artisticamente não não você entende perfeitamente o que eu sei que você fala eu falo sobre estética mesmo de vídeo e não só começava você mostrar a melhor música que você passei e a primeira coisa que eu vou fazer é o de tudo que os exemplos que eu tenho de vídeos de vídeos e videoclipes que eu estou fazendo está parecendo um gajo seu criativo não é os vídeos seu exigente tudo que eu tenho que está fazendo short films está parecendo que eu tenho algum paixão para cinema vou que está dirigindo os vídeos como é aquele processo é assim eu não tenho que dar crédito já as pessoas que trabalham com o tempo inicialmente volta àquela questão que eu perguntava inicialmente eu deixei agarrar as ideias aquilo que eu vou pensar que forma correta de fazer mas agora a experiência de bata mostrou porque eu tenho boas ideias mas quem vou trabalhar mais também tem essas ideias então se eu escolhi determinada pessoa que é para trabalhar com ele confiar naquele processo criativo que tu devias vou ter ficado a pôr tudo de boas sob o bom controle então que ali é importante que é para mudar para dar mais range naquilo que vou querer jogar então eu sempre sou cirúrgico na quem é quando escolhi que é para trabalhar mesmo a ele no vídeo e mais do que aquilo que me não crê onde mostrar aquilo que nunca crê não te apanhar eles dizemos eu nunca crê aquele tipo de vídeo ali esse vídeo é que tem as minhas sentadas no sofá e mim lá na celote chorar nunca crê aquele tipo ali nunca crê só me te dizer concordar pelo manhã para me levantar para me pôr na chinele sim para ser previsível o que é que te acontecer que tu vês que tipo de vídeo que eu não tenho feito na Cabo Verde não te legendar que imagem que nós música vou te apanhar vou te só dizer uma coisa aquele vídeo é exatamente igual então com o tempo um bate juntar todas as coisas ali pegar a ideia de necessidade de mudar e a agenda que está a pensar fora de caixa e dizer já livre para fazer aquilo que vou quiser vou te pedir uma coisa só vou te ter última palavra que é um bocote de sacanagem também fica a vontade mas o que eu quero dizer é que é um que te impor minhas ideias muito a dizer para trazer boças um que crê aquele ali normalmente mais do que aquilo que um crê é muito a dizer aquilo que um que crê então para arriba deste que é um vídeo é que ganhamos o vídeo na CVMA é ter uma equipa fantástica para trás de criativos é que pensar uma forma de romper que padrão de fazer vídeo na Cabo Verde e mim é já me olinhar vou entender um bocote a dizer assim ok não me ter ali não me ter lá mas grande parte do que é processo criativo é de passar para um trabalho conjunto mas principalmente a origem de só de toda a vontade que aquilo trezebo de ideia um te deixou para fazer aquilo que vou querer uma outra parte que é importante dizer ali é como artista da Custó mas aquele exercício de abrir mão sobre controle que sabe se boi assim que o nosso não passa para a face que vou crer toda a coisa moda para pensar que o controlador no sentido de não ele tem que ficar assim vou te dar aquele outro é que trabalha mais bom e é que sabe mais que bom vou te dar liberdade para ele fazer seu próprio trabalho então é por isso que esse vídeo é tudo igual que se eu vejo não está com referência de vídeo vou te dizer é um creme que ele li não quer dizer nunca crer que ele li é um exercício contrário de vou largar de vou dizer assim estou da vontade me am fazer trabalho vou entender que é job livre não juntar ideia para não trabalhar é esse vídeo ali é que te sei agora que é um trabalho incrível feito não só de produção mas do que é próprio storytelling de aquele vídeo do que é estética proposto ele está num cloro por exemplo aquele primeiro take é que te parcelar não sei se se pode revelar ali pessoas não só da vontade basicamente você é frente espelho com luz para frente é mais nada é uma luz para frente que você está fazendo contorno do corpo e você está puxando a pele do corpo e está tudo nu sabe nu mesmo é cara preciso você imagina botar falha com alguém menino não está fazendo aquele vídeo não 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 mas é precisamente o contrário o que é que a equipa te dizia-me assim rapaz esse pronto ali tem que ficar boa tudo nu e vou-te dizer mas não é que vou-te ficar que perilou na mão frente de toda a gente e vou lá naquele preciso momento de dialogar com a minha cabeça em que momento vou-te abrir um monte de controle que vou querer ter sobre tudo em quando vou-te entender e vou-te vou-te largar na aventura vou-te confiar no processo e as coisas estão a ficar dia bom e ele não é um exercício fácil de tudo o que é proposto para ser feito porque é bom vou-te ator no próprio vídeo vou-te poder vender som mas vou-te não você dirige não você ouve luz não você faz som é a calma senão ele está a ficar igual a tudo o que é que vou fazer sempre vou-te tem aquela perspectiva ali na restos de boa vida de saber não não por isso que dentro de música ele tem que estar muito é o controlador em todo aspecto da minha vida é que está muito abrindo-me de situações com a liderança dele e por isso que ele é um exercício que te custa mas não tem gostado de aquela coisa ali musicalmente não tem aprendido é que tu vês com a CD é um bocadinho vou-te a botar num ponto vou-te noutro ponto então não tem bem ele tem a ver relacionamento também é o mesmo exercício se vou-te a uma pessoa que vou-te relacionar com ele ele faz coisas diferentes se vou-te a fazer só aquilo que vou-te a crer que tu vai-te a dar mas também se ele faz aquilo que ele crer que tu vai-te a dar só tem que andar para encontrar num determinado ponto é isso vou-te a falar num relacionamento também só para pegar naquelas anos sobre a CD vou-te a falar num relacionamento ou nunca ouviu nada de bom online quanto tempo vou-te um filho não é? não tenho um filho é que tem três anos já é um rapaz um lindo rapaz já é grandinho na fase de supunhamos supunhamos que ele é que faz supunhamos se não entender o que é punha bom gajo de trocadilho fase de criatividade mas a minha tinha o discreto na pessoa também também te exigia a descrição eu tenho um amigo que me conhece bom gajo mas eu conheço um mês para morrer nesse restaurante que eu estava trabalhando ela era manager na Amélia em Lisboa uma bom gajo mas da super direito a primeira vez que eu sou aquela outra vez me traz uma encomenda uma pessoa incrível com um aura calma que é a descrição perfeita é? ser um aura calma é a descrição perfeita é um contraste como você que você contrasta como você? na seu aspecto a nível da organização de planeamento minha pessoa é uma pessoa de de improvisar de chabar ela é outra pessoa muito mais metódica então é aquele tal ponto vou até inventar uma viagem internacional freestyle mas também se vou tudo enquanto planear vou sentir o que é espontaneidade orgânica tudo enquanto então é aquele middle point que vou ter que se voar na minha vida procurar sempre caminho de meio conhece-te em quanto tempo já? uns oito anos oito anos que lições que vou ter treinado oito anos de relacionamento que não pode para montar a pergunta sempre que as coisas li na perspectiva de encurta pessoas algumas coisas que se pode fazer errar para a experiência que as pessoas podem partilhar com você talvez alguma coisa que vou poder partilhar que as pessoas falam assim ok já ouvi aquela coisa ali passaram dois anos não sei naquela situação ali mas já falavam na podcast de Carlos mas xxx depois me perguntam o que é difícil mesmo te dizer na perspectiva de um em todo o que te falta a nossa expressão expressão daquilo que vou te sentir então se o vejo vou te sentir mas vou te demonstrar que vou te sentir e isto causa a sua dúvida naquela outra parte para mim se ele que te clara para ele ele tem o direito de inventar uma data de cenário na sua cabeça sei muito bem o que eu quero dizer então isso é o importante de expressão bom enquanto vamos expressar aquilo que vou crer aquilo que vou crer mas também não estou te sentir que as lides passar para a comunicação da expectativa se o vejo na outra da broca é para uma vou te sentir uma determinada fase de boa vida que a outra pessoa também te sentir uma determinada fase e expressar o que é que a expectativa que a pessoa quer acompanhar então lá está uma vez mais vou te dizer nunca te dizer não te criar a nossa história toda na cabeça não te criar nos filhos na nossa cabeça e depois agora as expectativas frustradas e vou te bem culpar aquela outra parte para uma coisa que nunca vou comunicar nunca vou dizer que vou queria vou até nunca saber o que é que é tipo você culpar para ele que estar na boa frequência exatamente e ele que sabia aquela que é boa frequência exatamente vou pôr lá vou te dizer pois agora vou te ter vou te ter culpa aquela outra parte de uma coisa que nunca ele sabia que vou queria porque lá que está como te dizer sempre o óbvio precisa ser dito porque ele é óbvio dentro da boca cabeça mas para aquela outra parte vou te dizer uma maneira que ele te entende e o que é como te dizer não só ele te conceitou uma fase inicial de relacionamento onde é que um parte pode crer uma coisa aquela outra parte que vou te estar para parote e este que eu te dizer companheiro até para ter um parte importante que é nivelar expectativa tipo vou dizer aquela outra parte é um criar aquela outra parte dizer assim não migrinha assim um que está pronto para A para ele dizer aqui tal B aquela outra parte dizer ok pode ser B vou dizer nivelar expectativa para morrer assim vou te ver coisas mais duradour porque se não ele está para lá naquela etapa inicial porque vou-me comunicar aquilo que vou-me criar mora logo na praia e prende sabe sede de certa forma e prende uma pessoa que tem que comunicar uma verdade seca absoluta é uma das cenas também que me empreende uma das coisas que me tem a sua convicção para morrer não é o seu filme não é filmes românticos uma alinhanta antiga já teve esses problemas depois eles vivem felizes para sempre esse cara mostrou como se está vendo depois de felizes para sempre não tem muito fairy tales e branca de neve cinderela filmes estrangeiros que não estou hoje que termina sempre felizes para sempre mas como assim felizes para sempre coisa que está bem a seguir e não está bem com aquela ideia de filmes românticos na nossa cabeça e não está falando é que é lá que é a realidade de relação não está entendendo antes alguém está apaixonado de uma forma já não olha brilho já dando ódio já não dá super direito e hoje me está criando uma relação e a morte está construído mas mim pode escolher ser feliz você entende para morrer vida é aleatório e coisas para mais vou falar assim aquela mulher tem tudo e tem sempre coisas que não está bem lidando com que não está concordando e depois não está afasta não está bem para aquele outro não está outro tipo de coisa você entende então é coisas que em termos de convicções mudam com 32 anos que tem é isso aquela coisa que eu vejo não te fazer que é botei um botei um lista do que é critério sim por exemplo ele é quando eu estou a fazer mas não é que é o nome daquele quadro que eu estou a fazer na internet não que é leite de relacionamento aquela pessoa está bem arranja um fosso então ele está acontecendo sempre aquela pessoa está a seguir muito o meu trabalho obrigado dá para eu vou começar a falar com o suzeito arranja um fosso para o dia quando eu pergunto à pessoa qual que é critério dizer não eu creio que é ali eu creio que é lá eu creio que é lá mas não estou mais como critério adquirido não que pensar que as coisas elas são construídas deixa eu ver o que vou te dizer já tem ele não compra ele é uma construção vou te comprar é mais vou te comprar na base para fazer ele crescer para ele ficar a maneira que vou querer porque se não é difícil eu vejo aquela pessoa que te pedica determinados critérios que te preenche que é o mesmo critério então que é ali que te torna aquela coisa mais complexa é aquela construção é super maleável é super maleável falando em relacionamento ainda tem uma pergunta que ainda foi sempre a vez na FIM mas já que não são nares nessa categoria boa e feliz? sim para mim é que eu vou estar falando boa e feliz para mim felicidade ele é um ele é um ele não está emocional eu entendo felicidade é construção de um determinado deixa eu dar um exemplo prático se vou tomar um dia triste de boa vida e vou dizer que vou não é feliz para mim aquele dia triste vou te dizer que é o ingrote mas tudo o que é boa história se vou vou considerar que felicidade é oportunidade de vou fazer aquilo que vou te dizer já todo dia estou perto de pessoas e que te vejo direito viver arte e que viver trabalhar com coisa que bobo de gostar para mim que ele li é esse nome de felicidade um gajo que está trabalhando numa área com que de gostar um que de uma pessoa com que de gostar vou entender então tudo que ele li para mim verdadeiramente é felicidade e até nos momentos que ele vai fazer coisas que não era bem que ele cria naquela altura mas não está consciente que aquela coisa lá ela era temporária ela está servindo como uma alavanca para um outro fazer a minha vida dar dois passos para trás para poder dar três para frente é que é o típico trabalho que vou te fazer mas não é que eu vou gravar ele é temporário ele serve para pagar algum sonho já agora era a coisa que eu vou fazer do que vou te falar de esses passos para trás de fazer uma coisa para depois com perspectiva de melhor deixa eu ver por exemplo te lembrar quando eu estou a estudar a mim está trabalhando na reprografia da universidade me está a fazer cópia o dia inteiro não está chegando na casa não está dormindo não está aquela luz de máquina que passam assim ele que estava agradando mas também nunca está a considerar que aquele lá tinha ouvido infeliz para mim ele é sacrificado mas ele era um pronúncio para alguma coisa que eu queria expor ele é um face que eu tinha que passar para ele ele é tomar tudo enquanto como processo ele não é se eu tomar como um aquele lá eu tenho que entender que ele é uma estrada que eu tenho que passar para ele não é interessante que o que você fala e eu falo sobre pronúncio e em termos de sacrifício então já mesmo uma vida sem sacrifício que existe escolha sem sacrifício para você pode ser um artista ou um artista de música ou um jogador de bola qualquer decisão que você toma no momento que você toma você tem sacrifício para você para o viagem para o bem em Portugal para o Bale Luxemburgo você tem sacrifício no momento que você passa com o filho ou seja aquelas unicas cenas que talvez pessoas ou que hoje artistas entendem uma parte difícil às vezes ou qualquer alguém que toma decisões ou que chega a um certo patamar que esteja um bacharte hoje que esteja entende sacrifícios ou sequências de sacrifícios que esteja aquela pessoa que vai hoje por exemplo trabalha na limpeza trabalha no ginásio está limpa a casa de banho eu não te odiava aquele trabalho com toda a minha força entrava naquele ginásio te acontecia várias vezes as pessoas te chamam na walkie-talkie enquanto isso não estava na universidade não tinha até entrava de noite não te entrava 5 horas de madrugada não te acordava 6 horas aliás não te acordava 4 e meia para empanhar o teu carro 5 horas para chegar a trabalho 6 horas para trabalhar 2 horas de tarde bem em casa depois toma banho prepara para a escola de noite mas aquela cena de pessoas que já acontece uma vez está ligando na walkie-talkie está falando banhar o x porta x boba limpa para que alguém fosse coco não é chover e minha caminha para que eu não sei se estava limpa bosta de o tome não sei o que eu creio não sei onde que eu creio tudo o que eu creio está dando mais força curiosamente do que o contrário para que eu não tenha podcast não tenha coisas que eu não tenha é para uma voz bota consciência eu tinha consciência que ela era temporária ele é um face que está a fazer sentido para passar para ele é bom que eu te tomasse como uma fatalidade de boa vida vou te tomasse como uma estratégia que eu tenho que fazer agora se eu bem tomar aquela coisa lá que é boa infeliz que é boa vida que está lá nunca mais vou te dar aquele próximo passo e mostra nada nada é que é fácil se em cima está a falar se todo alguém sai na rua sai na porta bota na rua seus problemas está a falar champanhe é problema então não entra a casa para o modo afinal a vida de Bachar tem que ser tão fácil então gostava de ser baile mas nunca conto essa história então em termos de coisas que nós não crê ainda eu tenho o sonho de ser o ministro da juventude vamos pera tinha uma delícia azul para uma feliz é o primeiro podcast que a gente está dando comida é uma falácia mas naquela altura vou saber não tem um defeito que é botar-lhe título botar-lhe que é já boa-lhe texto ok mano o jornalismo tem truques donde é que texto é apenas que é para chamar atenção que é para lá na verdade naquela conversa com aquela pessoa texto estava a dizer nos diz a brincar quer ser o ministro da juventude então título bem Bachar do rapper quer ser ministro da juventude aí aquela coisa só pelo título ele passa como um verdade mas ele não é um verdade nunca que teve ambições políticas não tem ambição política para mim a minha música é política e a posicionamento sempre é político musicalmente mas lá quando estou a minha política não é partidário não é partidário nunca tem a cabeça grinha sim de entrar numa determinada lista de fazer política de forma partidária de defender cor A ou cor B vou até nunca te condenar quem te fazê-lo mas não estou a ter aqui um escuí até grinha sim minha forma de participar politicamente na construção social de Cabo Verde e para a moda que eu vou te falar que ela para a moda tipo nós tu não tem coisas que não te defende nós tu não tem coisas que não te crê para esse traço ou para não falar sobre ele para a moda para a moda simplesmente eu podia seguir com o vida e fazer eu cantava sobre outras coisas para a moda aquela parte interventiva principalmente com os jovens ou aqui hoje certas músicas ou se as perguntas coisas de droga para a moda aquela cena ali com a juventude o nosso país é sim ela é uma convicção ela está é que te põe um cheio de vantagem em relação a outras pessoas a outros artistas e para mim naquele momento ali socialmente eu não era cheio do culto à futilidade então cheio ponteiro te ponteiro te ponteiro porque ela era lá e quando vou te decidir fazer uma coisa que artisticamente te propô romper vou também vou ter isto disponível para a consequência da sua decisão aceita que esbala já mas não foi assim que eu queria compreender quem é posicionamento como artista então eu vejo nós correr atrás tendência mas tendência ela é modo um pendulo tipo ele está ali ele está bem pesado ali mas tendência te torna voltar ele é um pendulo ele te torna para aquele outro lado o que é que te consegue nós artisticamente quando ele vem para ali não te correr atrás daquela tendência de ir para ali quando aquele pendulo voltar vou ter que torna ou vou te estar lá onde vou te tranquilo que estou e eu estou aqui com o tempo as pessoas têm entendido o que vai te propor mas eu tenho cada vez mais desejo de mudar em torno de mim mesmo como eu te digo sempre desde aquela hora eu estou igual em cabeça mas eu não estou igual a vai te dar 10 anos senão eu estou estagnado no tempo e aquela coisa lá ele não é saudável vou te pensar exatamente igual vou te pensar 10 anos atrás as pessoas chegando a bosta diziam assim não vou te mudar eu ainda bem porque senão ele é um mau mau sinal é mau sinal e fala sobre coisa que alguém está a perder ou que tem aquele stand que eu tenho bro a primeira coisa é que este circuito de festival de show que a boca te pode apanhar vou te propor tanto entretenimento de modo de outros colegas para entender é é te exigir e me tem feito isso cheio de conseguir ir para determinados circuitos de modo discoteca por exemplo fazer show dentro de discoteca e vou conseguir reinventar o show que é pelo que bem lá naquele cenário porque dentro de discoteca vou te dar para doutro vou querer um gajo todo lá de riba de palo que é para dizer eu sintonizando a boa vida vou entender o que é que agradecer poxa pôs juízo nessa cabeça que ele é para fazer essa obra exatamente então imagina bota dentro bota dentro daquele cenário tem músicas que é exatamente banda sonora daquele momento de lá bota e bota o que é ele tem exigido bô inventar para fronte artisticamente que é para poder que é determinados circuitos que se não bota ali shot fudido bom bota xíntima se bota tivesse mais palco para pessoas artistas que estão na boa categoria que estão na arte de forma que bota fós se tivesse mais palco mesma coisa que era necessário para tentar alguém se calhar que está falando não está conseguindo não está conseguindo usar x sala para mas para hoje a música como ele é que é arte de forma que se expressa para que tem que está muda de certa forma lá está aquela cena de bota que está muda para chegar em certo lugar para entrar em certas portas em certos palcos é uma dura realidade que bota que está faz para poder sobreviver nesse mundo de música que infelizmente na Cabo Verde aparece é pequenote isso é é ele aconteceu aquela parte de São Paulo ou a dimensão regionalista de Cabo Verde em termos de em termos estruturais língua bota tipo é bom quando é artista de Barla Vente boa expressão na Sota Vente não é tão grande se crer é tão capaz como que é artista daquela região mas custa mais penetrar há-me tipo tem uma situação de pessoas que mandam mensagem que pedem tradução para a vertente para dizer determinada música do meu então tem aquela coisa patética para o juiz na cabeça o que é que passou para pôr chapeão para mim aquela coisa é patética mas por exemplo uma das coisas que eu fazia na segunda álbum foi ter um verso na crioulo de Santiago ele é muito mais do que uma estratégia para penetrar em determinado região mas ele também é um desafio artístico de meu de tentar fazer alguma coisa que quando eu de rimana crioulo de Santiago ele é nem igual à rimana na variante de São Vicente e para mim onde é que eu acento a palavra é diferente nós não te dizer nós não te dizer senta onde é que a acentuação está e xinta eu até na última sílaba é mais expressivo é mais expansivo então em termos do que é rima ele tem de ser a diferença ele te exige também o desafio artístico de querer fazer mas te custa sempre vou perceber que nós enquanto artistas de uma determinada região te levamos o dobro de trabalho vou conseguir fazer um show na Tarrafal de Santiago por exemplo mas vou ter outro artista daquela mesma região é que te consegui fazer na Sintantão para entender o que eu quero dizer porque aquele crossover de Quinta na centro ele é não só na centro mas que é santiagense ele é mais fácil para ele do que o resto das regiões dos motos periféricos inclusive na praia pessoas estão a dizer Boedilha moda-se Santiago não é um é bem Dílha é bem Dílha que é aquele pensamento do que é que é descentralizado aquele é um é um de que as cenas que tem na Cava Verde mesmo nós que estamos fazendo stand-up por exemplo podíamos fazer show 99% show em comparação com o Benji com a média com o Benji ele é de Santo Antônio embora puramente se publica a maioria é Santo Antônio ou seja Benji costuma fazer show 99% é São Pajú a gente costuma fazer show 99% é Badiou tipo a vez eu estou para a árvore para a pergunta para a morte eu costumo fazer show na Holanda que tem o São Pajú uma pessoa me fala São Pajú Badiou é ali São Pajú é ali é e aquela única pessoa que está naquela São Pajú trabalha na barra ou seja gastava ninguém que bava não está falando assim porra mano pode que nós não pode chegar pode que não pode fazer aquele crossover então passei aquela pergunta ali para o Bo consegui botar um dos primeiros passos que nós como nação não pode dar para não unificar mais Cabo Verde e embora não tenha entraves direto que é língua para nós não se unir mais ou não se identifica quer querendo ou não pode que não pode ultrapasse a barreira de língua e hoje a nossa cabeça culturalmente comum e fala ok você até entra no mercado você até entra no mercado você até faz interligações mais fácil você chega de concha de companheiro é tinha começado a falar de diáspora em minha passagem para shows na diáspora um tempo percebido que diáspora ainda é mais segmentote do que para o Cabo Verde e tive uma situação onde começou a perguntar onde é como estava e dizia-lhe assim não está para a festa de crioulo ele dizia-me não vou estar para a festa de São Pedro é mesma coisa também não está para a festa de crioulo não vou estar para a festa de Badiou então vou ter uma mentalidade que lhe na diáspora ainda é mais sagrada mas ele te passa por uma transformação cultural para mim é de bom ton vou ter uma criança que cinco anos ele te fala fluentemente vertente de português em brasileiro ele te entendeu ele te fala ele te ingira em brasileiro mas quando ele uma variante de crioulo diferente ele te procura entender para ele te ficar a te cata a palavra então uma situação é que um vejo um perguntão de uma criança assim dizia-lhe assim é bom comissão ele dizia-lhe comissão mas de onde sua cabeça está de dificuldade então ele te passa para um trabalho de não querer fazê-lo enquanto nação mas porque ele te passa para a organização econômica e social do país porque se eu tenho sempre investimento em determinada região isso quer dizer que a pessoa esteve para lá mas se eu descentralizar o que é investimento vou ter mais fluxo entre pessoas deixa-me dizer uma coisa é que este casal mais é mais é improvável que poder ter é uma pessoa sem tanto uma pessoa uma pessoa de foco uma pessoa de são cento uma pessoa de brava bocadu bocadu errar mas aquele li só assim para o modo investimento é de forma quando falam investimento público na geral porque vou ter uma ideia de centralização aquela coisa ali ele é nem só ele é cultural ou seja ele te reflete na forma de ser de Cabo Verdeano ele te reflete na maneira que não estou já na escultura ele reflete na estrutura de entretenimento então por isso que artistas te fazer é featuring porque mim saber que um determinado artista que tem expressão em uma determinada região ele te permite uma penetração naquele lugar lá mais fácil mas o país em si tem que estar disponível a fazê-lo porque se não não quer dizer fazer pensar aquela unificação mais do que unificação é pensar o que é necessidade de não olhar o todo não só determinadas regiões porque deixa eu ouvir a gente dizer isso as pessoas diziam é mais fundo do que aquele lá é entrave de ilhas modas em Tantão com tudo o que é ser força laboral e o que é cabeça pensando é obrigada a sair lá porque tem desemprego e ele deba para outro lugar que é para escapar a vida então é porque investimentos é feito de forma centralizados e aquilo refletindo o que é cultura e talvez tem duas camadas ali uma camada que é de centralização de praia que eu não sei obviamente uma pessoa está para o síngra tem que estar na praia tem que estar certas oportunidades tem que estar saindo na praia que inevitavelmente não está hoje mas se calhar em si e tem aquele outro nível que é de Cabo Verde para fora pessoas sentem Cabo Verdeano sentem sempre que eles andam em turismo um dia tem que estar saindo de Cabo Verde é uma coisa maior mas é duas coisas que existem na nossa terra que sempre pessoas ou tu nunca tem família no estrangeiro mas sempre pensa um dia sai de Cabo Verde ou seja aquela coisa substitui um sentimento de construir um país melhor sai de Cabo Verde não paga taxa não paga imposto não trabalha não paga Cabo Verde não paga 300 escuros para o lavador de carro na rua tem aquelas duas coisas mantém tendo perfeitamente coisas que você está falando então hoje é uma o facto de nós nunca estar juntos também imagina mim bem conste primeiro São Pajudo canto e tinha você está falando conste no sentido de conversa de convívio de ter um amigo na 2018 não tinha não se lembra tinha 26 anos talvez 24 anos mas mim conste bem foi a primeira pessoa que começa a falar com ele começa a prender algumas expressões de São Pajudo depois não começa a conchimar as pessoas mas tem que ter separação mesmo físico de nós para nós mas está lá um convívio está um São Pajudo ou não está nada é uma coisa que está por cima você entende o que você falou existe ali qualquer coisa tem que sentir e mim e mim como sente São Vicente está vivendo na praia está viajando tudo em Jotilha tem que olhar aquela coisa ali de forma escraxada não está não está são lugares que não está toda convivência tanto entre São Pajudo e Badiu São Pajudo e Badiu tipo não está uma festa de Badiu até mesmo aquela cena de festa de Badiu e festa de São Pajudo não está só São Pajudo mas talvez 3% e não se exagera se está sendo generoso não só está ser generoso botar uma festa botar um festa que tem Badiu se tiver o FUNANÁ vou catar São Pajudo nem está dança é essa coisa de coxipão que está aguentando é tipo não tem não tem não tem só um confronto do que que é vamos dizer São Vicente ou primeiro tudo nunca gostava dessa expressão São Pajudo São Pajudo por ele só ele é o regionalista ele quer dizer moda o resto que é o resto porque é mais 8 ilhas 8 ilhas fogo está falado tem aquela coisa de fogo São Pajudo ou não Badiu mas ai de bom se bafla de maio de fogo já confronta pessoas isso bafla de fogo se as cabeças como São Pajudo ou Badiu tem algum coisa contra Badiu quem te assume como Badiu é só Santiago que te faz a minha Badiu é só na praia mas ele tem uma ideia que ele tem um entendimento que é o tribal mas o que 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 delimitar ilhas de bar la vent e ilhas de sota vent é termos de navegação marítima boi e que não tem emprega não coisa na antropologia não do que ele está ele está para luz social quando na verdade ele tem a ver com o posicionamento do que é ilhas em termos de navegação nunca te lembra direto assim mas um tem este bordo e cada um tem a ver com o que é termos de navegação é entrar no que é divisão cultural do país e siga aquela coisa ali é patético deixa eu dar um exemplo já vou ouvir já vou ouvir crioulo de bravo por exemplo ou crioulo de maio de maio já ouvi poucas vezes de bravo mais pouco indo já ele te estranhou na vida já porquê porque culturalmente ele que na televisão ele que tem na música vou entender modo que é outro variante e o que é que te acontece ou mesmo o povo ele se não se entanto quando tu acordes de sol e para o que te habituas ele te vai se não um vida diferente mas ele é um exercício que cada variante tem que passar para ele para poder naturalizá-lo porque senão uma criança de 5 anos te falope brasileiro eu acho que você tudo ok mas depois ele te estranha o que é variante de ser próprio crioulo não ouvir porque ele está na comunicação social ele está na notícia e quando você ouvir o que nós temos a ser ridicularizado principalmente fogo fogo é ridicularizado para falar está gozado é língua ali é fede que as meninas é bonitas mas vai entender que é um bocote que é mal como dizer ele deve ver necessidade para isto tomá-lo como um desafio um desafio cultural é uma coisa estranha mas tem uma parte também que é simplesmente para ele é ali bom cena cabrão devia só te fazer em vez de fazer tiktok era projetos de conseguir fazer desafio daquela coisa ali culturalmente o que é que eu não poder fazer você lançou um ultimato ali acho quase mas deixe também mas tem uma parte social e prático que te julga também um bocadinho naquele livro o que o número de pessoas que tem por exemplo o que tu é para fogo ou brava o que tu foi por exemplo brava o número de pessoas que existem na brava e o número de pessoas que existem na São Vicente ou na Santo Antão ou na Santiago na ilha de Santiago em comparação com que as ilhas bravas com que as ilhas é muito menos portanto tem muito mais probabilidade de ter de cacha pessoas para fazer música ou de cacha pessoas para falar a minha jornalista de cacha pessoas para falar a minha videógrafo então expressões de ilha de brava estão muito menos então naquela perspectiva ele não está pensando não vou te correto com o que vou te dizer para a mãe ele ali gosta do que é demografia do país ele tem a ver também de show porque que artistas de determinada região acabar para ter mais expressão é uma questão demográfica tem mais gente que consumir 6 de 100 anos para a mãe dependa lá mas o que eu cometi te dizer é que a demografia ele pode moldar o que é cultura mas a cultura também moldar o que é demografia ou seja cultura está presente em tudo o que é que nós vamos fazer e é para ter um projeto para ter forma que conviver de forma natural que a expressão de aquela outra região e aquele crossover como te falar para o Boba fazer um um show no Sintantão por exemplo para o Boba sentir que vou ter de ser entendido perfeitamente 10 pessoas também 10 pessoas eu juro Jean Fozzi Jean Fozzi estava lá 10 pessoas mas mas você chega aquela cena de imagina muita fala para o Boba não se entende o companheiro mas tem pessoas que estão habituadas tanto de um lado como de outro tanto são para o Boba como para o Boba já não sei que a expressão não sei porque tu consegui trazer nunca te consegui mas até um certo ponto nunca tu viva tanto criou variantes de São Vicente de São Tontão então aquele choque inicial foi tipo repite fala devagar eu também chamava shows metade metade ou 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 depois deixou está falando mas passar algum tempo Bota começa a moldar a cabeça Bota começa a entender certas coisas que alguém de São Tantão está falando mas aquela coisa é convivência claro é disposto a fazê-lo porque senão Bota tomá-lo como barreira em vez de um desafio Bota é muito pequeno que é para ter este tipo de separação não só separação como mesmo antagonia com o outro é nosso ele é de nosso ele é de fogo ele é de nosso ou ele é de praia ele é de nosso ele é de nosso e é uma coisa preocupante na Cala Verde não só mesmo a nível social o que é mais preocupante é não ser um país pequeno e tem esse nível de separação na nova ilha e não só naquela também social e também político você chega pessoas simplesmente dentro de uma casa que pode ter outro alguém que a minha paix se vê o cabelo tem que impedir você naquela empresa ali tem que ser pia se vê se não está cortado asa inconscientemente na pessoas tem certas coisas tem certos lugares a nível jornalístico a nível de investigação calma bro ou seja pessoas dentro delas já sabem tem coisa lá você check o bem acreditar que arte é uma forma de servir para te construir coisa e não ficar muito contento quando estou a rodas de diferentes regiões de andar junto e estrategicamente ele funcionar e bom mas bem de andar junto é uma estratégia de mestre exatamente para te trazer que a priori estavam separados ele funcionar mas eu vejo nunca te pensar assim para boiar o que é cartaz de festival de algumas regiões eu sou artista daquela região o que tem que custar para uma banda moda e cordas de sol por exemplo fazer esse crossover para tocar na Tarrafal de Santiago Santiago mais do que um band de praia para babal de lá se vou tomá-lo como desafio para isso aquela coisa que nunca ser mudada tocatina não não só para forma que esta foi a cena então aquela ideia de ter uma cronologia bem de lá é onde eles podem um shout ali assim para onde esse podcast não está curto e não gostava de voltar e bom foi aquele primeiro episódio então gostava de voltar um bocadinho para trás de hoje tudo que foi para hoje coisa que está ligado com o homem que é hoje tipo onde que nasce que foi na infância bro é minhas ser num bairro periférico que você não me tinha de criar uma família que tinha influência cultural para começar a mencionar às vezes vou te lembrar de um grupo que se nome é Black Sight e que tinha pequenos que acabou mexendo em as meninas de ponta de praça ou droga cocaína assim back in the days estás a ver e conche Blackstone coisa mas que talvez da mesma época mas nunca conche aquela outra variante de ilha ou sé bro ele é equivalente a um GG na praia um GG ok 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 então que é assim que não um pioneer mas surgir na altura que ele conseguiu pô e rep aquela região na mapa e então esse dão de Black Sight ele é então mim é ele criar na mesma casa pessoa chamada mamã a também chamada mamã então lembrar de ter episódios que estão a ensaiar ou apanhar walkman ouvir as músicas que eles tinham gravadas eles gravaram um álbum na 1998 aquele álbum toca até a data da hoje para o modo se ele fosse moderno ele é um álbum bem frente de setempo então não estou achando aquele coisa ali servindo para me dizer mas também sempre foi uma pessoa que tomar da gada de tudo enquanto e que da gada é tipo tomar frente tudo enquanto tomar dianteira exatamente ser uma pessoa que te fala para que jota que te tentar organizar para aquele outro então que ali servimos também dinhas atiçam que tem a espírita reivindicativa mas não acredito que também contente seu herança não acredito numa coisa inconsciente comum que é coisas que vou trazer na boa mas que vive necessariamente má aquela pessoa então diz isso para mão minha bisavó ou seja pai da pessoa que criamos como pai e ele escreveu aquilo que é considerado o primeiro morno de intervenção na Cabo Verde está chamando Lignon Toncic esse morno ele fala de invasão de invasão de Itália para Etiópia e ele é modo um cântico de adoração à figura invasão de Itiópia para Itália não de Itália para Etiópia que eu consegui na verdade Itália tentar invadir aliás Etiópia o único país africano que tive propriamente presença colonial de um país tive as várias tentativas uma das situações das batalhas da Odwa que tinha avó de falar tinha bisavó de falar nas músicas e aquela coisa ali senti que de alguma forma um merda maneira um que se explicar um poder todo tendo a paranoia de fazer desligação mas acreditar que é três anos coisas que necessariamente vive na pele para ele ADN mas também filha desenha bisavô ele considerou um pianista mais proeminente de Cabo Verde que é Tututa inclusive tem Barco que é uma figura que cria na sala ele é minha tia-avó que também nunca tive nenhuma relação uma ele que me encolha na vida mas como dizer ele deve fazer parte de uma herança que de alguma forma bocas vezes vou receber mas deve fazer parte do que é boa história para fazer árvore genealógica do que é minha herança então tudo misturou para servir com o tempo para ter uma direção e com o tempo de aventurar criar um personagem um personagem que com o tempo ele criou para entender que ele pode ser relevante para a cultura de Cabo Verde Avatar é um bom termo eu Avatar é um bom termo te explicar exatamente daquilo que um gajo acaba de dizer é boa a chamele para aquela altura ele ainda pode inventar outro tem que ser esse não não sim a chamele mas a pergunta é se aquele avatar ali e não sei mas não tem várias camadas se é o melhor avatar ou se tem coisas que alguém sabe mas quero como te dizer aquela altura ali tem que ser esse ah ok ok já entendo é esse que está é esse que está bem mesmo vou entender vou falar sobre é um bem longe demais que é para um gajo bem desista exato de onde vou estar mais onde vou estar para uma decisão que foi largar algumas coisas que pontei mano a esse tanto vou te acabar para optar para conseguir que é minha A que é boba para que é minha B e te chegar numa altura que voltar é mais custioso do que vou continuar lá também para mostrar se não é um parte de bom vou te largar para trás é um parte do que é bons sonhos não estou a dizer aquela coisa deixa o vez tudo sonho que vou te acabar para abrir mão dele se é uma coisa que realmente vou te dizer já se é uma coisa que vou tentar adorá-los é mais um chance de ficar incompleto e da lá é que está bem aquela infelicidade que não está de falar anteriormente até àquela altura ali o que é que um gaste de fazer de minha vida se sempre me dedicar artisticamente se tudo o que vão fazer na minha vida foi procurar uma forma de meter educação artística música na ele por exemplo hoje em dia um tem um jardim de infância que é a área com um escuí e vestido para uma minha curso mas ele tem um vertente forte do que é a educação artística crianças explorar ou seja com o tempo um gaste tenta apanhar Edson e pôr baixar na mesma track porque tem essa dicotomia de hora meia um hora meia outro meia um de oito horas até cinco horas para jogar artística de cinco horas para frente aquela coisa lá de infelicidade anteriormente incrível e nunca sabia muito em jardim de infância mas antes de falar um bocadinho sobre isso então hoje vou falar uma coisa interessante sobre a área biológica e eu tenho algo que teve ligação direta com as pessoas que talvez foi uma referência e foi se calhar então hoje teve uma referência na Cabo Verde entre nós jovens e importante para mim teve referência sobre humor com um filme de Gil Moreira que estava vendo de casa depois me vim para Portugal antes sempre era palhaço e mesmo já contei situações em que estava no grupo de amigos meus amigos ali meu irmão passa de longe hoje no meio de amigos depois chega a casa eu cheguei nela e falei bom palhaço né bom palhaço não na porta da escola enquanto os amigos se riva que outro dia ele tem que ser sério foi pior dia de minha vida foi dia mais infeliz minha vida você chega tendo em conta essa questão de referência como está crescendo para jovens tem consciência disso hoje não estou achando pessoas que têm uma ideia de mim artisticamente como alguém que tem motivação na alma de pessoa muito gostar de tocar cada um na sua cabeça mata fascina a mãozinha a mais de perceber quando consegui o corpo do coração então para mim que é um momento artisticamente que te dá mais prazer é quando uma pessoa te desgana a mim ela te dizia um poder braço para essa música de bossa ou uma determinada música de bossa e dá-me uma determinada face da minha vida às vezes era mim boa voz e um quarto escuro não estou com as coisas lá te dobe um real noção que tem sempre alguém tu vip e que se pessoas te dobes feedback é cool mas vou acreditar naquela coisa lá de azar na verdade é aquele confirmation bias sempre um sup o vilgrinho assim é sapo mas um sabia disso e obrigada por acreditar na easy e continuar de caminhar mesmo quando ninguém quer dizer nada porque se vou esperar para validação vou estar bem e tem pessoas que desacreditam sempre sempre volta e meia vou lembrar desde o tempo de liceu para mim liceu é uma parte importante vou dar exemplo que é no liceu que vou entender o gente como quem é só que nem tudo nós é que consegui pegar daquela figura e viabilizá-la e torná-la realmente um caminho que vou querer seguir mesmo vou conseguir o tchau mas se o gente vai fazer outras coisas completamente diferentes pois agora na aos 50 é aquele bichinho bem ferver dentro dele outra vez bota mine liceu me era aquele aluno brilhante mas que estás estudando na fundo de sala o professor está a dizer hoje a aula é sobre estalactite estalagmite que palavra que rima mais estalactite vou entender e a partir de lá tem um colega que diz se te dá para todo mas as coisas que te levam em lugar aquele calça na cintura rapaz aquele gola de camisa que eu vou botando aquele assim mal como te dizer não tens a analogia que é nós tudo temos face que nós é lagarta rastejar a procura de uma coisa depois bota algo da boa transformação porque nem lagarta que te esperar ninguém vai transformar ele ele vai buscar que te ele vai apanhar a coisa ele vai fazer seu cazul e o resultado da transformação é uma linda barboleta que toda a gente pode adorar e pode tatuar na bota ela começou tatuando lagarta não é feio lagarta é ele é analogia ali é caminhar é feio essa boa coisa que verdadeiramente estava a dizer assim poxa tudo palhaçaria que botasse todo na ele na escola quem está a dizer que botava viabilizado mas aquele lá é um visão que bobo tinha esse bobo que acredita naquela coisa lá mas ninguém também acredita na ele então ele é bom se ninguém tem boa o que é boa visão boa visão não lendo de outra pessoa ele perceber o que é que vou te olhar e nem obrigada a fazer aquela coisa lá se quer outra pessoa percebe ele continua a demanar mesmo foi literalmente a minha história mesmo familiar tirando aquele exemplo que deu aquele coisa que está na graça mas lá está botou um cena dentro lá no fundo imagina começa a fazer vídeo na finais de 2009 imagina 2009 para 2024 2018 foi a primeira vez que ganha um dinheiro que ganha 70 euros aliás final de 2016 ganha 170 logo não coisa que não fosse para embaixadas estava na estádio foi a primeira vez que pessoas falasse eu fosse stand-up muito bom mas não 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 tinha tão convicção mas nunca sub palco mas é ator canta um sub palco para primeira vez que hoje aquela pessoa está reinflor assim uau eu não creio que ele mais depois canta as dancentes tanto eu não falei eu a minha carreira já está mas ganha mais três anos depois ou seja é uma coisa que se eu desiste mas eu desiste para eu tenho aquele personagem ali eu vou explicou chance fazer botar hoje alguém falou carlos que coisa isso é engraçado mas nunca sabe falou que é bem tinha explicou aliás uma pergunta é durante aqueles três anos vou ganhar dinheiro mas o que vou ganhar será que verdadeiramente que as coisas vou ganhar durante aqueles anos sem ganhar dinheiro alimentou o propósito mais do que aquele dinheiro estava a fazer já falou para morrer agora para morrer curiosamente eu estudava e fazia limpeza de casa de banho mas sempre teve aquele side hustle que é tipo edita vídeo hoje vídeos do humor fazia sketch e quando tinha final do meu curso estágio foi na SIC na SIC TV na verdade que entra SIC escudião entra bem para SIC uma entrevista de emprego uma das coisas que destaca é a capacidade de edição que tinha nada a ver com o curso a minha curso deu vantagem de estar frente de pessoas de SIC então usa aquele programa ali é bom ele entende parte de edição de vídeo que dá acesso na SIC acesso na SIC que dá trabalho de que não consegui que não consegui investir no microfone tem aquele podcast ali não consegui olhar o curso para frente mas hoje para atrás você fala assim aquele primeiro computador que teve em 2010 começa de lá então é difícil hoje pedir o conselho hoje é difícil e apenas acredita muito em que ele acredita tanto mas 10 anos depois tem tanta convicção e tem forma de entender a vida hoje para frente hoje para falar que está ligado na 2009 por isso tem que ter essa capacidade de conectar com estes pontos é aquela coisa longe de o que te adopte sentido naquele momento é só espiar para trás só dizer que vou espiar para trás que caminhar para frente mas às vezes vou entender frente vou ter noção de onde vou estar bem como dizia a música é muito mais importante do que onde vou bem mas vou te perder direção e até mesmo o percurso de para trás ironicamente percurso de para para frente na área que existe vou botar a vida o percurso é para trás não estou para atrás para analisa para falar o que é que ainda vou fazer a partir de negócio mas eu tenho também uma conversa vez vou crer tanto coisas para falar e nos faladores um de grandes prazer de fazer que o podcast ele é mais difícil ler é pick brain é tipo explora a cabeça de grandes artistas ativistas empresários de Cabo Verde e mesmo um privilégio distinto de se encubou durante 1 hora 1 hora e meia 2 horas e fala fazer pergunta quem crê hoje é mesmo um privilégio por isso não te agradeceu Obrigado a mim mal que me dizem desde que hora é um gajo que apareceu outra boy poder que aparecer uma pessoa séria mas me é chocoteiro também um gosto de humor um consumir stand-up e olha que você cria um corrente na Cabo Verde que antes a pessoa acredita na ele a pessoa está a dizer bo até é doido fazer outras pessoas rir este é sempre como filhos de um deus menor essa manifestação artística e a pessoa conta muito observar mais do que às vezes dizer muitas histórias vejo naqueles programas muitas histórias de dizer o que está fazendo a live não sou a própria amenda que está ficando interventivo para comentar mas é um prazer trocar as ideias uma boa não é é muito é muito fixe e certamente já fica perguntas para fazer para não tem que também gostar nesta 2 16 falta não tem que sair dali dentro de 15 minutos no máximo ainda não tem mais minutos só para não voltar um bocadinho para não terminar aquela cronologia antes disso de volta para a adolescência falar um bocadinho de bocres para não ficar curioso licença ok é um projeto que existi desde 2019 me estudar psicologia de educação e desenvolvimento passar para o seu lugar ICA trabalhar como voluntário de nações unidas trabalhar no ministério de juventude não como ministro afinal nem sabia eu estive perto depois ah desgraça com aqui na porta depois quando estava na ICA de fazer coordenação de um projeto que estes chamam a nossa casa e dois amigas de meu fundam um projeto que é Centro Educacional Meraki que é basicamente olhem-me dizer dois amigas na verdade uma amiga em Amger fundar esse projeto que é Centro Educacional Meraki eu tenho uma questão séria na Cabo Verde que é vou ter espaços para a criança aprender alguma coisa que é na escola se vou crer para ele ir para uma oficina de construção de alguma coisa de papel ou de boneca de trabo vou ter espaço para conseguir pôr o lúdico pedagógico junto que é que tem este de forma sazonal ou seja só para colónia de férias e coisas do género então não funcionar durante seu tempo como um projeto de ocupação de tempo livre e depois não vem transformar que a experiência é tudo de lidar com a infância não vem transformar num jardim de infância onde é que o principal propósito é ter um espaço onde é que lúdico ou brincar é coisa séria onde é que realmente não te perceber que não te prepara a criança para ir para a escola não te prepara para a vida então mais do que que a criança vai aprender maneira que ele segura um lápis não quer também para ele aprender dobrar a sua roupa para ele aprender onde é que ele aguardar para ele trabalhar a sua criatividade para ele pegar no instrumento para ele desenhar para ele jogar para ele pôr lá para ele contemplar então é um projeto que me tem seu prazer de dedicar a ele porque eu senti que ele está complementando também para uma boa onde que é a função de ser artista é criar sensibilidade artística na pessoas como tu viu um música sabe o que é que ele significa para bom ou quando tu é um 4 e não é que é algo que é o leitura é algo desde pequeno que não te funcionou que não te tentou funcionar ou seja trabalhar toda aquela dimensão artística de uma criança com a criatividade nós o nosso objetivo é nem virar crianças artistas ou pintores mas é sabendo que ele pode servir enquanto pessoa para trabalhar para a diversidade para trabalhar não é só para ir para a escola para uma escola é só uma etapa nós tudo passamos para a escola mas nós somos mais do que a nossa escola então eu não quero ter um jardim de infância onde as crianças sejam ABC mas depois agora sejam atacar 6 sapatos é uma coisa nobre então hoje é mesmo se tivesse mais coisas assim mas realmente tem um impacto estatisticamente é impossível porque tem um impacto positivo na sociedade para hoje oportunidades que nunca tinha ou que nunca tinha como puto não queria na latada basicamente sem supervisão sem nada nós não está fazendo coisas que não creia pessoas estão saindo de trabalho pegam na pneu pegam na pô boa de parede cai na tanque tem tantos mil umas coisas que não está falando assim ah não queria livre mas tinha probabilidade também de muitas coisas aconteceram e se um Carlos um Bacharte um whatever teve sucesso de certa forma há esse propósito muito mais é que esse que põe a mão para morrer aqui não hoje é um exemplo moda boa não está falando e que é outro boa tinha um grupo talvez 50 60 e probabilisticamente não tem sempre ideia de pegar naqueles exemplos que teve sucesso e fala sempre como se existisse o contrário então em Tati é mesmo uma coisa importante para morrer se não estou de apanhar a sociedade não estou de apanhar a zona mas se jovens tivessem aqueles pequenos momentos lá eu estou já tem forma de alguma coisa que aconteça então é puto eu me gostava de ser DJ mas até nada não gostava de ser modelo 1m93 bonito meu homem meu é bonito se estivesse na Lisboa poderia ter uma oportunidade mas joga carta com droga é um grande exemplo do que é um país tem atletas para chegar a nível olímpico sem investimento de lado de lá o que que significa o que que significa vou enquanto desportista se vou lidar deste set que estimulação naquele determinado área que vou esperar que vou ter consegui competir a nível olímpico mundial mas vou botar sérios anos luz da desvantagem em relação a nação e atleta para nós tal condição que vou falar que tem investimento em determinada área e mesmo sabe dá condições investimento sem espera retorno para uma coisa que não sabe se está tem então parece uma coisa que está folhado mas cai é tipo imagina mas que fazê-lo é pior sim exatamente que fazê-lo é pior vou ver se ele está a dar mas provavelmente dá que fazê-lo que tem relação direta entre ociosidade e consumo de droga entre cabeça vazia e oficina do diabo que tem relação direta entre desemprego e tudo o que é mau caminho que pode ter é torturado para bons pensamentos não tem nada para fazer então é aquela coisa ali que me tinha de dizer ele não certeza que ele tem não que tem dizer que se não a comb de basquete na cabra verde inteira não está ganhando para o basquete mas experimentar que fazê-lo é uma cadeia de tipo a alternativa é muito pior e mesmo probabilisticamente se você sem alguém treina em outras condições tem muita chance de ter 4 5 em 3 que te destaca aí às vezes só que lá o mês 4 5 para destaca e já é muito bom diante do que que raça populacional exatamente e jovem se não se fala sem propósito cabeça vazia oficina do diabo não não está acredito mesmo uma pessoa está no mau caminho está flamida onde está fuma onde está droga para modo de crer não está na droga ou ser alcoólico para modo de crer para escolher para ter escolha e simplesmente escolher e fala sobre saúde mental é única coisa importante não só para aquele ano foi declarado como ano de saúde mental e na Cabo Verde é bom não falar sobre essas coisas ali já emociona naquele podcast já teve convidados que falam mas foi abusado de forma livre e pessoas cada vez mais desbloquiam certos comportamentos e formas de pensar de hoje aquela pessoa fala assim aquela pessoa é lá em cima de mim engasta-me só não se partilha coisas chocantes que me passam tanto alguém pequena costuma contra comida discoteca fala carlos obrigado está chorando em frente está fala comida chorando e depois está falando de x ano para x ano foi violado passa para amor de vários familiares então é coisas que te frustrou de certa forma e te mostrou muito mais dor do que que imagina mas simplesmente que tens posição e mesmo não estou a propria questão do humor também em mim trata humor stand up como manifestação artística que vou te conseguir para algo que te incomoda vou te conseguir para pessoas te pensarem sobre ele ou te rir sobre ele mas ele te causa incômodo também é por isso que tem sempre aquele debate de até onde qual é o limite do humor a eterna questão do humor qualquer manifestação artística ele te propôs para o riba de mesa algo que em outro espaço não era fácil para tratar ele está causando mais incômodo eu amo a questão racial tratada no humor se não bem falar dele fora do universo de stand up ele te cria mais fricção não ele te cria ele te fica mais estranho vou até e me te dizer que chocamos naquele tempo ali entrar na 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 aquela dona branca que está bem à frente dá aquele bolso ou uma gorra hoje assim é diferente de fazer um jogo sobre ele maneira que trata aquele tema lá ele é muito mais válido do que nenhuma conversa sobre ele por isso que manifestação artística ele está fazendo chorar rir 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 sobre ele por isso é que ali também que é proposta de sempre que ali quem é que me com gás que fazer não e é um caminho necessário e é um caminho que traçado para trás não fala olhando para trás muito mais para trás não está hoje no que não estoura mesmo como país está ligado às expressões artísticas interventivas como esse que não começa esse que funaná começa como não 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 se pode fazer aquele género de música não não funaná sabe ser aquele como batuco como morna nasce como claridade surge como literatura surge com mensagem interventiva de realidade de verdade e mostra onde não crescer mas quem sabe um dia não está em outro espaço e fala mais partilha mais ideia estou ficando convido para café sem câmera para poder falar de outras coisas também obrigado por bom tempo continuar bom programa firme e forte eu vou saber não te fazer coisas que não acredito na ele nunca mais ninguém acredita na ele porque só acreditar é cool juntar mas é suficientemente capaz de entender que aquilo que acredita é aquilo que deve fazer e por falar insuficiente só para não termina botar uma boi suficiente e para morrer que ele môsica mais recente vou falar sobre isso sobre ser suficiente vou te falar de tete sim para mim é o seguinte nós diariamente convivemos com a dicotomia de sentir direito e o que vou te procurar para sentir direito então se eu vou te fazer em nome da autoestima às vezes é só máscara às vezes vou te vestir pagar um dor vou te vestir para demonstrar vulnerabilidade vou te dizer boca para fora com a autoestima mas na verdade ele tem alta mas de lado de bós e que bós significa lado bós e bosta do que trocadilha que tem na música vou entender é um convite à reflexão é um convite à reflexão sobre coisas que não tu faz em nome de beleza em nome de sentido em nome de supostamente vou preencher um vazio ele te questiona sobre maneira que não tu utiliza ferramentas modo de internet modo de rede social por exemplo lá tem uma crítica forte no vídeo que é banalização de enterro e de dor de pessoa hoje haverá normal não filmar enterro tem que botar pessoas mergulhadas na dor por isso tem uma cena dentro daquele vídeo que uma pessoa só te chorar se dor se perde também um jovem nada a ver te fazer um selfie e riba emmanuel eu rest in peace não estou junto lá na heaven vou te lembrar que ele mesmo relaxa na interro de minha avó que ele se estive roçado ridículo e esse vídeo lá é feito para ridicularizar algumas coisas e que é ali que é proposta estética de vídeo onde é que a mim não te pô linhas lá mas o que para mim mais importar é que a gente entre linhas é o que que vou te vai entender entre uma linha e aquela outra mas não é que vou te interpretar algo como por lá a imagem nunca te contou aquela coisa tudo nunca te dizia por imagem por A mas B nunca te mostrou o que que a mim te pensava lançava um sementinha que se ele dá pah cull mas vou é livre para entender aquilo que a mim é um por lá mas vou entender de outra forma boa e também é fantástico é que tipo de pergunta que nunca vou fazer e eu gostar de responder que ele é apanhado sem xixi eu nunca nem sabe eu é a fazer tantas perguntas mas este tipo de entrevista ali é muito mais sabe do que gostar de te perguntar ou responder a perguntas tipo tantas músicas que o álbum tem quem que é participante de bom álbum que artista que eu gostaria de colorar que ele ainda está smart agora que eu já lhe como te estou a dizer vou te cansar de responder por isso que ele é tão de gosto bom bem para pessoas entenderem a dimensão artística mais profunda mas também para a gente entender aquela pessoa que te traz de sim na verdade mesmo aquela questão penúltima pergunta mas também faz botei inquietação qual que é a maior inquietação como uma pessoa na vida o botei me tem um to chá que a partir do momento que boi pai vou te ganhar um boi pai não é que vou fazer um menino é que boi pai vou te ganhar outro tipo de preocupação vou te virar muito mais contido em relação a bojação e a maneira que ele te impactar a vida de bofite vou te por infortunio minha figura paternal que foi presente na minha vida então isso inquieta-me durante o seu tempo e uma coisa que também aguamo te eu é entender de maneira que Cabo Verdeano estou à questão da paternidade então me tudo o que é que a ideia é que tem a ver que um que estou de li para os filhos quando ele me este te 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 tormentar-me um bocadinho então sei que qualquer pai ou mãe é que ele é um fantasma sempre que te é que te rondar-le o que vou te fazer não só para prover para o bofite mas também para te dar em termos de estar seguro para caminhar nessa jornada ele só isso é uma coisa que eu muito ouvido de mãe e pai que é a ideia de faltar para esses filhos quando faltar é não só o que ele comer mas vou estar presencialmente ou vou ser suficientemente capaz de abrir porta e direção então aquela coisa ali está magoando muito toda vez quando te percebe como te vai da topada naquela questão ali ou como te está tão presente de modo como te estava a gostar da história na vida de em a ficha para ser artista te implicar vou viajar vou ali vou lá é onde queres bandeira como te carregar como artista e como pessoa que é ser um figura presente na vida de em a ficha é uma inquietação que talvez não saia de um sofrimento de coisas que vivem e que creio para ir para o filho claro damn vou já vou para ir e se está falar uma bovida está muda e realmente está muda vou estar a mesma pessoa e coisas que está alinhado com coisas que tem que está para o filho mas enfim ele já é um conversa muito para para eu para câmara você sabe algum mensagem final mensagem final é mensagem final é espere direto direto de onde vou estar no lugar mario vou estar ligado a um vínculo para tudo vida é é a única questão que me gosto de dizer vou enquanto pai enquanto mãe enquanto homem que te procriar que te dá um modo de vida se vou botar no lugar mario ou se vou permitir ele entrar mario estrogue que é real não só para boa vida mas para a vida também daquela outra pessoa que vou gerar exatamente e me te dizer isso porque não tenho que falar daquele tema de forma descomplexante obrigado para o bom tempo não tem mesmo que correr senão me está a perder muito obrigado para o bom tempo não obrigado 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 por esse momento meninos tempo e pouco é pouco ao mesmo tempo para coisas que não tem que falar e um sinal de que não falo tanto não falo assim muito obrigado mais um beijo e eu segui esse podcast na plataforma digitais no youtube partilha com a pessoa que gostava de o biba as mensagens e coisas que não fala siga nas redes sociais toda segunda-feira um episódio novo eu sigo na redes sociais é isso fica direito obrigado obrigado ai caralho e tchau 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 Obrigado.